Se as mulheres continuarem achando que alguém tem que resolver o problema para ter mais mulheres na política, a gente não vai resolver. Como a senhora enxerga hoje a participação das mulheres na política? Você se considera uma mulher ousada? Eu me considero uma mulher corajosa. Eu uso os bastidores que após distrital você quer chegar no Buriti em 2022. Eu uso os bastidores que após distrital você quer chegar no Buriti em 2022.